Porque a partir de agora começou o trepa trepa Transa, 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 transa pra caramba Vai mozão, vem mozão, vai mozão, vem mozão, o GG do JB vai arrombar seu bicetão Toma, 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 toma na buceira Tudo que o GG pedir tu vai ter que fazer Aderece novinha, senta pra valir Sinta a sua vontade no JB, a hora é essa O GG do JB tem vibração de teto O GG vai te chamar, tu já fica ativo em base O IP vai te chamar, tu forte na pica com vontade Sua solta, bate, ropiru, rebate O GG que chama ela, vai igual o Street Fight O GG vai te chamar, 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 o GG vai te chamar Porque a partir de agora começou o trepa-trepa Transa, 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 transa pra caramba Transa, 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 transa pra caramba Faz moção, faz moção, faz moção, faz moção O GG do JB vai arrombar seu bicetrão Faz moção, faz moção, faz moção, faz moção O GG do JB vai arrombar seu bicetrão Toma, 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 toma na buceira Toma, 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 toma na buceira Tudo que o GG pedir, tu vai ter que fazer Aderece novinha, senta pra valer Sinta-se à vontade no JB, a hora é essa O GG do JB tem liberação de tempo O GG vai te chamar, tu já fica atividade O GP vai te chamar, tu forte na pica com vontade Sua solta, bate o peru, rebate Sua solta, bate o peru, rebate O GG que chama ela, tá igual o Street Fight Val Gi dads hier, dá que piro na Zereca Val Gi patches, dá que piro na Zereca Savala Val Gi scheint, dá que piro na Zereca Val Gi hats hier, dá que piro na Zereca Val Shouldn star, bate o peru na Zereca Então Tchau, tchau.